A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado. Maravilha! Maravilha! Vamos lá! Tudo bem, meu irmão! Vamos lá! Aqui! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Ai, asen! Vamos lá! Vamos lá! Ok, vamos lá! tem que amar, que eu vou lembrar o pessoal que amanhã, o Guilhubo é apanhando lá dos dois lados que nós faremos uma grande hora certa a partir das quatro horas não, nós temos só sete horas, a festa começa de quatro horas, nós vamos estar no Leonardo do Zé Rico, placa luminosa, às sete horas, eu, Triumontos, o Zuno e o Polegaro, amanhã aí, Guilhubo, quem tem horas quatro fãs que amam as mesmas guardadinhas, tá vendo? Elas também vão ser acompanhadas. É o presente do Luiz Henrique para o Gugu Osas da Alemanha para você. Está ótimo. Amanhã. Amanhã, óbvio. Então, eu atendendo um convite lá do meu frito amigo, o prefeito Rossi. Aliás, meu amigo pode pular também, né? Muito bacana. Amanhã às sete horas, lá no Arco do Osasco, tem um grande show. Eu, Los Angeles, Sassana Arima, Curita, vamos estar com o Dilma e o Polegar. Começam quatro shows, com o Leonardo Henrique e o Papa Luminoso. Mas nós vamos estar às sete horas, esperando por vocês no Arco do Osasco. Obrigado, Lovando. De graça, Lovando. Ah, é? Não paga nada, hein? Nem paga nada. Tchau. Obrigado, Lovando. Vem cá, Lovando. Vem cá, Lovando. Oi. Sabe o quê, só? Sabe o quê? Peraí. De todo artista beijado por amor, o Lovando estava... Obrigado. Tchau, Lovando. Toda hora. Obrigado. Mas veja um fato que aconteceu que parece mentira, mas...